Oi gente, bom, tô com a mesma roupa porque eu tô aproveitando pra gravar logo vários vídeos e eu vou fazer hoje pra vocês um outro top 5, um top 5 de batons, um dos meus batons favoritos desses últimos tempos, minhas novas aquisições. Eu separei de tudo que é cor, de tudo que é gênero, tem mate, tem clarinho, tem pra todo mundo. Bom, eu vou começar com o meu batom que eu tô usando, que é um favorito pra aqueles dias em que eu faço uma maquiagem mais pesada, ou que eu não tô afim de usar batom vermelho, nem vinho, que são os meus favoritos. Então eu aposto sempre nesse daqui, que é o número 77, o Liqueur, da Elk. Ele é um tom de nude, meio rosado assim, ótimo pra quem tem pele negra, porque ele fica bem discreto, bem bonito. É o que eu estou usando. E eu gosto bastante nele, é um batom super fácil de achar, então, tipo, nessas partes de maquiagem de mercado, você acha sempre. Então tem no Extra, tem na Rede Bom Preço, Rede Walmart, você acha em qualquer lugar. O segundo é da Colóis, e ele já é um batom mate. É o Amor a Mate, o número 18. Esse daqui você acha em Salvador, na Somirê. É um batom que eu adoro, porque ele é mate, eu adoro batom mate, acho que dura mais, mas é uma cor muito bonita. Inclusive, eu perdi o primeiro que eu comprei, com dois dias, e eu fiquei louca e fui comprar outro. O cheiro é gostoso. Apesar de ser um batom baratinho, tipo uns 10 reais, os batons da Colóis têm essa vantagem, mas ele tem muita qualidade. Ele não deixa totalmente seco, aquele seco insuportável, mas ele seca e fica bem bonito. Bom, o terceiro batom é o Violet Ray, da NYX. Não sei mais onde vende NYX em Salvador, porque a loja que tinha no Salvador Shopping acabou. Então, se vocês saberem, me contem, porque eu tô louca atrás do Monte Carlo. É uma cor muito bonita, é um tom realmente de violeta, mas ele tem cintilância, então quando você passa, ele chama a atenção. Ele fica mais fechado do que tá na bala, mas ele fica com um brilho, assim, perolado, muito, 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 muito bonito. Também é um batom pra usar, assim, tipo, dias em que eu não sei o que fazer, eu passo ele, porque eu sei que vai chamar a atenção e as pessoas vão esquecer de olhar pra outros casos. Bom, o quarto batom é o último que eu comprei, super novo, e também é de uma marca baratíssima. É da Marchette, da coleção Beijos, é a cor 17. Eu bati o olho, achei ele lindo, mas eu não pensei que ele fosse ficar muito legal no meu tom de pele, quanto ele ficou. Ele ficou muito bonito mesmo, é um tom de rosa super lindo, combina com todos os tons de pele, acho que pra quem é mais branquinho ele vai ficar mais bonito ainda, porque ele vai ficar um pouco fechadinho. E o cheiro é gostoso, a textura é boa, e a duração, gente, não tem, assim, explicação, não tem palavras pra mensurar o quanto a duração é boa. E o último batom desse top 5, é o mais caro, é o mais desejado, mais amado, é, tipo, paixão, é terna, é o Ribble, o Ribble, da Matte. Ele é um batom de textura satin, e o bom pra se investir um pouco mais caro no batom, é que ele dura horrores, tipo, ele é um cremoso diferente, porque é acetinado, assim, sei lá. É muito legal de usar. É um batom que eu adoro, também, pra esses dias de dúvida. Toda vez que eu tô atrasada, que eu posto uma foto no carro, saibam que eu estou, na maioria das vezes, usando este batom, porque, tipo, ele poupa comentários. Tem pessoas que não gostam do cheiro dos batons da MAC, eu adoro, porque tem cheiro de biscoito passatempo. E é uma cor linda, é um tom escuro, assim, muito bonito. A Brudo Pausa para Feministas ontem até postou que ele tem um irmão gêmeo, como tem em drama, não lembro o nome. Mas é uma cor linda, 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 linda. Bom, esses foram os meus escolhidos do Top 5 Batons Favoritos. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não deixem de clicar aqui embaixo, dar um joinha, ok? Beijos e até o próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!